O senhor falou em vários nomes como leucotrienos, prostaglandinas D2, prostaglandina E2 e não entendi muita relação com as alergias a medicamentos. Estou cursando farmácia e gostaria de entender isso melhor. Não, tudo bem, aqui não é um espaço aqui para a gente tirar dúvida técnica, né? A gente de vez em quando faz até umas lives mais técnicas, mas aqui é um espaço mais para pacientes leigos. Mas já que você me perguntou, eu vou te responder. É o seguinte, a alergia a medicamentos, principalmente a anti-inflamatória, ela tem que ser dividida em dois tipos, a específica e a não específica, né? A específica é quando você produz basicamente um anticorpo da classe GE e esse anticorpo da classe GE se liga àquele anti-inflamatório, então causaria especificamente a determinado anti-inflamatório esse problema, tá? Pode ser também específica por outros mecanismos? Pode, é mais difícil, mas pode. Ou seja, você ter realmente um somente um tipo, um tipo de produto anti-inflamatório que você desenvolveria, então, uma reação de hipersensibilidade. A não específica, ela já seria praticamente todos os anti-inflamatórios que agiriam na via da ciclo, na via, no ciclo do ácido araquidônico, perdão. E você, de certa forma, induziria, então, não a via da ciclooxigenase, mas sim a via da lipooxigenase para a produção dos chamados leucotrienos e também das prostaglandinas D2, tá? Que são prostaglandinas e leucotrienos, substâncias que causariam, então, a reação alérgica, por assim dizer, de hipersensibilidade. A prostaglandina E2 já é uma outra situação. A prostaglandina E2, ela é protetora. Você, quando vai por outras vias que não sejam da lipooxigenase, você produz a prostaglandina E2, que tem uma ação protetora, tá bom? Assim, não vou me estender muito, porque senão vai ficar uma coisa muito técnica e chata para quem está assistindo a live. Mas é basicamente isso. Aí você pode, então, agora buscar mais informações, tá bom? Um abraço, obrigado!